Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Entrai diante Dele, cantando jubilosos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Entrai diante Dele, cantando jubilosos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Obrigado.